Oi meu povo, eu te conto com a Ju, estou de volta com mais um vídeo para o nosso canal, vou falar um pouquinho da Thaís, da Thaís Reis, a nossa doce Tatá, vou falar um pouquinho do que aconteceu no final de semana dela e no dia de hoje. A Tatá se encontrou com o Juliano, com a família do Juliano, ela foi conhecer a casa do Juliano, ficou ela lá e o Pikachu, depois o Pikachu deixou ela em casa e foi embora, ele falou que não bebeu, sem álcool e foi para casa, devia ser umas 4 horas da manhã. No dia seguinte, a Thaís foi para a igreja fazer uma oração e se encontrar, estar mais próximo de Deus, na casa dele. E hoje de manhã, ela já acordou cedo e partiu para a Lorena e as pessoas pensaram que ela ia se encontrar com o Gabriel, com o Biel, mas não, ela foi participar de uma publicidade das Animotos. E agora ela é embaixadora dessa marca, né? Essa agência de carro que é lá em Lorena. E passou praticamente o dia lá e a noitezinha ela estava já indo para casa. Então, assim, surgiram vários comentários achando que eles estavam juntos, que não estava, mas até agora ninguém confirmou nada. Então, eu não posso dizer para vocês se estava ou não estava. E o que eu vi, né, que eu acompanhei, não, cada um estava no seu canto. E surgiu, vou falar um pouquinho, né, do áudio que surgiu aí na mídia. Eu ouvi esse áudio, eu não achei uma boa trazer aqui, porque já tinha, né, vários colegas aí, youtubers, né, colocaram, passaram nesse site, né, no site de fofoca, nos programas de televisão de fofoca também, né. Eu acho até engraçado que quando é para apresentar um trabalho, né, para divulgar um trabalho, todo mundo esquece. Mas quando é, não é um vacilo que foi, porque eu ouvi o áudio e não ouvi nada demais, que realmente é o que está acontecendo. E só para mostrar como que a Thais é transparente, que a Thais confia nas pessoas, né. E o áudio dizia, simplesmente, é que ela estava triste, porque o engajamento, que antigamente as fotos dela dava 20 mil comentários, e hoje dá 5, 6 mil comentários. Aí ela falou, poxa, estou triste, será que eu tinha engajamento só porque eu era casal, né. Então, assim, será que, assim, os meus fãs, né, ela só tinha fã porque era casal, ela mesmo, Thais Reis, não conquistou essas pessoas todas? Isso foi o que eu entendi, tá bom? Mas tem vários aí, sites que estão divulgando, né, eu realmente não achei nada demais, e sei como eu acompanho diretamente a vida, assim, do casal nas redes sociais e grupo de WhatsApp. As pessoas realmente se dividiram porque é uma coisa muito nova, ninguém deu satisfação. Ah, eles são obrigados a dar satisfação? Não, não são. Mas como tem um público que, um fã clube, um grupo que apoia o casal, né, então, acho que deveria, sim, dar uma satisfação. Mas isso aí que, como a Thais mesmo falou, está na mão de Deus. Tá bom, galera? Olha, se inscreva no canal, compartilha, tá bom? E bora pro vídeo! Muito bom dia! Deus ajuda quem cedo madruga, né, assim? Faz um dia de trabalho, segundou. Gravei um vídeo especial hoje. Vou soltar meio-dia. Um vídeo pra revigora seu dia. E que seja uma semana abençoada sempre. Pensamento positivo, leveza, paz, risco. E aí, família? Como eu falei pra vocês, que essa semana é uma semana de muitas novidades. Acabei de chegar aqui nas Animotos, porque as Animotos, essa semana... Ih, esquece! Tá querendo trocar de carro, tá aí sem saber o que fazer. Com toda certeza, a Zanin vai conseguir solucionar o seu problema, tá bom? Então, fica ligadinho aí no meu story, que eu vou contar tudo pra vocês o que vai acontecer aqui hoje na Zanin. E novidade na Zanin! E aí, galera? Opa! Pra cima! Que essa semana tá cheia de novidades! Dias da mora só chegando, e a Zanin não para! Será que a gente pode botar no celular de cada carro? Será que a gente pode botar no celular de cada carro aí? A gente pode contestar na passão lá. A gente pode pegar a bolsa e não é com você ficar com a pessoa. Não vamos lá! A linha C, a garra de osa! A água! Essa semana a Zani promete Essa semana a Zani promete